Música E eu vou apresentar a palestra aqui sobre ponto flutuante O que me motivou a fazer essa palestra foram alguns problemas ao trabalhar com moeda em aplicação E esse é um assunto que todo mundo viu na faculdade, mas sei lá, acho que eu tinha muito sono na faculdade E aí eu dormia muito, aí eu tive que estudar de novo depois pra entender por que que dava problema, sabe? Aí se alguém dormia também, vai ser útil, talvez a gente possa por isso Eu não tenho muitas manhas de fazer slide, então tá escrito alguma coisa ali com contraste muito ruim Que é o Twitter Que é R Silo, depois eu dou um jeito de passar melhor Resumindo a palestra, eu vou explicar por que que você não deve usar ponto flutuante pra trabalhar com dinheiro Se você quiser dormir agora Aí vou, sei lá, eu abri o IRB e editei isso daí Fiz 01 mais 002 igual a 012 e deu falsa Aí você fala, putz, por que né? Por que que isso acontece? É só uma soma normal Aí fui investigando isso daí Fiz a primeira parte da esquerda De 01, 02, ele printou o número já errado O 012 também chequei, né? Vai que eu escrevo 012, ele acha que é 013 Aí parece que é 012 mesmo Aí aquela soma ali Por que que acontece isso? Aí eu fui investigar aqui e usar o sprintf pra ver mais casas decimais Forçar ele a printar mais casas decimais no número Aí eu coloquei aí 59 casas Eu testei com muitas casas Tipo, se você colocar 70 casas, ele coloca um númerozão gigante 70 casas Então a gente vê que o número que a gente escreve ali Tipo, o 012 De fato, ele não é 012 dentro do Na representação de ponto flutuante do Ruby Tipo, você pode escrever 012 Mas a hora que o interpretador pega aquele 012 E vai converter pra um ponto flutuante Ele faz alguma coisa que ele deixa de ser 012 Então, apesar de você poder escrever 012 O 012 não existe Tipo, dentro do esquema de ponto flutuante Ele vira uma outra coisa E a mesma coisa acontece pro 01 Pra alguns números Alguns números eles não Muitos números não são Não podem ser exatamente representados como ponto flutuante Como uma representação interna Isso aqui deixa bem claro isso Aí Você vai lá e fala Bom, o que está acontecendo? Qual é essa representação interna? Eu estou seguindo um ponto de vista aqui De quem teve o problema e está investigando Aí eu fui lá na página do float Aí o que está escrito lá? Outros flutuantes representam um número inexato Usando uma arquitetura nativa de precisão dupla De ponto flutuante Aí a frase de baixo é muito boa Ele fala Floating point has a different arithmetic And is an exact number So you should know it's exotetic system Tipo, é exotérica Aí eu falei Não, não pode ser Tipo, a gente trabalha com coisas exotéricas Deve fazer um sentido isso Aí Olha lá Eu dei um highlight na frase Então Bom, vamos lá Vamos tirar o esoterismo O que acontece quando eu dito isso daqui? O que o interpretador lá faz com esse pedaço de informação? Que é esse 0,1 Primeiro que isso daqui Vai ser convertido Então Tem vários algoritmos No caso do Ruby Ele usa O MRI Implementado em C Ele usa Uma conversão de string Que é o str2d Que é um algoritmo Da biblioteca de C Então E também na hora que Ele vai te printar um float point De novo no console Ele usa um outro algoritmo Para transformar o ponto flutuante Em Em uma string decimal E esses algoritmos Eles são coisas sofisticadas Tipo Tem papers Explicando como é que essas coisas Devem ser feitas Para que Seja eficiente E que o número Não precise Usar Sabe Tem vários detalhes Assim E Eu não li os papers Só Aí uma coisa engraçada Que Tipo É Eu 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 acompanho Essa Essa lista aqui Do Elixir Que é uma linguagem Nova Que Que está surgindo agora Inclusive Isso é 1.0 De Adelis E Antes de ser 1.0 Quando ele estava Em desenvolvimento Lá nos Lá nos Primordios Assim Um cara foi lá No No equivalente Ao IRB Do Elixir E digitou lá 1.2 E aí Printou aquele número ali Que vocês devem estar Tentando ver E é 1.19 Tipo Uma trolha Assim E O cara falou Por que Que tipo Vocês fazem isso Desse jeito Na verdade É Porque Tipo Esse é o padrão Tipo Esse aqui é quando você Não faz nada Ele Está te mostrando a verdade Tipo O número que De fato Ele Existe lá E Isso aqui já foi corrigido Mas O pessoal do Elixir Não implementou de novo O algoritmo Ele usou o algoritmo Do Erlang Que já estava implementando lá Então Foi Então Tipo Você vê que tem um monte de coisa acontecendo aqui Que as vezes a gente nem Nem se toca E é por isso que acaba Achando que é esotérico Mas não é Continua sendo esotérico Porque eu não vi o algoritmo Esse E754 aqui É o O padrão O I3E Aqui Ele é É a formalização De como que é o ponto flutuante Agora Agora a minha parte Que eu dormi Aí tem Eu peguei essa figura em russo Aqui na internet Ele basicamente é isso O Double Double precision Ele tem 64 bits O primeiro é Pro sinal Então se vai ser Negativo ou positivo Aí depois Ele tem 11 bits Pro expoente Que é É como se você estivesse usando A anotação científica Que você tem A quantidade A forma como você anda Com a vírgula no número E aí depois Ele tem os 52 bits Para a mantissa Que é o número E 5 Então você tem o número E aí você tem o expoente Para ficar andando Com a coisa lá Vamos fazer um exemplo aqui E aí eu fiz aquela continha Do lápis e papel mesmo Fui lá e fiz A divisão Usando Aquele algoritmo Que a gente aprende No colégio Aí Adicionei os zeros O suficiente Para colocar o cara ali Aí É bem mais fácil Você não precisa decorar Tabuada Só você vê se cabe O da direita No da esquerda Então é muito mais simples Aí você percebe que Depois de alguns passos O número Começa a arrepentir E aí você vê Que você tem Uma dízima periódica Em binário Para escrever O 0,1 decimal Ele vira Uma dízima periódica De binário Então Tipo O 0,1 Não tem uma representação finita Em Em binário E como a gente só tem 64 bits Em algum momento Você tem que Cortar ele Jornar a parte fora E fazer algum ajuste Se você vai arredondar Para cima Ou para baixo Aí Aí você já perdeu Precisão Tipo Você não precisa nem Fazer nenhum tipo De operação Com o número Só do número Não ser representável E você já perde Precisão Então O que é isso aí? 0,1 0,1 0,1 0,1 Aí eu vou Pular essa parte Porque Ela é detalhe De implementação Do I3E E explica Que a mantissa Ela é Shiftada Aí tem os casos Especiais Eu vou pular essa parte Porque é muito chato E Assim Tem uns links Depois E Você pode ler Com mais calma Tudo ou não Aí Bom Mas o ponto todo É porque eu estava Mexendo com dinheiro E as contas Davam errado Aí Não pode dar errado Ou não precisa Dar errado E aí O que você deve fazer Quando você está Mexendo com dinheiro E ponto flutuante Não Resposta É assim Não use nada Que perde precisão Então Os inteiros Os inteiros São coisas muito simples Você escreve um inteiro E ele vira um inteiro Dentro Na representação de inteiro Tipo Não tem Nenhuma conversão mágica Assim A única conversão mágica É que ele vai transformar Um decimal Para binário Mas Você não vai perder precisão E também Também tem o Big Décimal Só que o Big Décimal Ele é um pouco mais complicado Porque Ele tem questão de scale E precision E você Tem que entender Um monte de De coisas a mais E toda vez que você Está mexendo com dinheiro É muito importante você Entender muito bem Tudo que você está usando Você não vai Tipo Usar uma coisa Que você não domina muito bem Então Eu sempre curto ir com Com o inteiro E parece que Tem algumas Recomendações Do Banco Central Do Brasil Dizendo que Tipo Us inteiros Então Essa é É a dica Então Como que você Quando a gente fala Inteiros A gente fala de Transformar Um número Representar um número Em centavos Então por exemplo Você tem um valor lá R$19,90 Então você vai guardar R$19,90 Acho que Bastante gente deve ter visto Já Coisas assim Todo mundo que já mexeu Em aplicação Que tem dinheiro Deve ter visto Bom Essa é a explicação Completa De por que Se faz isso Esse aqui É um exercício Que eu Que eu Que eu brinquei Um pouco Para entender melhor Como é que é Ponto flutuante Eu criei um float Minúsculo De 8 bits E aí Eu escrevi Todos os números Representáveis Com esse float De 8 bits Para E depois eu coloquei Eles numa régua Para ver exatamente Quais são os números Representáveis Com Com Esse Número Esse Float hipotético Aqui Isso dá uma boa Uma boa noção De o que que acontece Com 64 bits Também É um exercício bacana Pois Quem curte essas coisas De fazer Arredondamento Fica para uma próxima Eu li tudo isso aqui Para fazer esse negócio Aí tem um monte De link legal Aqui Depois eu publico Esse negócio E é isso Valeu Meu chefe pediu Para eu falar O negócio Falou A plataforma Até que está Contratando Então Se vocês quiserem Agora eu não vou ser demitido Mas Até que está